Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova do Enem 2019. Eu sou o professor Renato e nessa questão eu vou fazer a questão 159, questão muito legal do rolamento, pastilha de freio, uma questão que eu vou te dar um negócio aqui que tu vai resolver em um segundo. Então, bora lá resolver essa questão. Galera, vai fazer prova do Enem, vai ter texto enorme, tu sabe disso, né, meu filho? Sabe que vai ter textinho enorme e aí entra o método MPP, porque você precisa interpretar os problemas do Enem. E aí a gente usa o quê? O que nós chamamos de método dos 50. Imaginado, o que é o método dos 50? Lembrando que essa é a questão 159 da prova amarela, tá bom? Ó, vamos lá. Método dos 50 é sublinhar para interpretar. Eu vou te ensinar aqui como sublinhar a coisa certa para você conseguir resolver, porque tem muito texto que tu não precisa. Vai lendo, ó. O grande bizu é você ir direto no que ele quer saber. O que ele quer saber? O item 2015 cadastrado foi um... Cara, beleza, vou voltar lá. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, papapá. Nesse momento, isso serve para alguma coisa? Não. Então vou continuar. Não fica nervoso, fica tranquilo. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. Um, rolamento. Dois, pastilha de freio. Três, caixa de direção. Quatro, catalisador. Cinco, amortecedor. Tudo lindo. Ao final, obteve-se essa sequência. Cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro. Opa! Cinco, quatro, três. Vou até botar de outra cor. Cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro. Opa! Estou reparando que está repetindo, hein? Você reparou? Cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro. Está repetindo, hein? Está repetindo, hein? Que apresenta um padrão de formação. que consiste na repetição de um bloco de números. Ele já te falou o que tu viu. Essa sequência descreve a ordem que os produtos aprendidos foram cadastrados. Aí ele quer o décimo quinto, o décimo quinto, o item 2015. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer, galera? Isso é uma questão de ciclos. E questão de ciclos é muito simples. Por que é uma questão de ciclo? Porque você tem elementos se repetindo em ciclo. E qual é o ciclo? Eu vou botar aqui, ó, cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro. Foca só nisso. Galera, toda a questão que você identificar que é ciclo, dessa situação, você vai fazer isso. Primeira coisa, pegar só um ciclo, né? Um ciclo, que é o que está repetindo, e vai numerar aqui, ó. Vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por que você vai numerar ali, galera? Porque aí você descobre o tamanho do ciclo, de quanto em quanto ele está se repetindo. Ou seja, ele está se repetindo de oito em oito, tá bom? Aí você vai vir na posição que você quer. Você quer a posição 2015. 2015. Vai dividir pelo tamanho do ciclo. Qual o tamanho do ciclo? Oito. O resto vai te mostrar o resultado. Quer ver, ó? Vamos lá, vamos dividir. Vinte vai dar dois, sobra quatro. Desce um. Quarenta e um vai dar cinco, sobra um. Quinze vai dar um, sobra sete. Ou seja, o resto vai ser aquele númerozinho, aquele alimento que estiver com o número sete. Qual o elemento que está com o número sete? O três. E três, galera, significa o que? O três. Caixa de direção. Pronto. Essa é a resposta. Simples assim. Não precisa ficar sofrendo para resolver. Caixa de direção, gabarito, letra E, de eu vou detonar no Enem com o método MPP. Caixa de direção. Beleza? Show. O que é isso daqui? Agora, deixa eu te explicar. O que isso daqui significa? Que ele teve 251 ciclos completos, tá? 251 ciclos completos, mais sete elementos do ciclo. Ele chegou a começar um novo ciclo, só que parou no sétimo elemento. Por isso que eu preciso me focar no resto, tá? Agora, deixa eu te dar um bisu pra ficar redondinho, tá? Resto 8 não vai aparecer. Se o resto fosse 1, a resposta seria o 5. Resto 2 seria o 4. Resto 3 o 3. Resto 4 o 2. Resto 5 o 1. Resto 6 o 2. E assim vai. Só que o resto 8 não aparece. Por quê? Lembra. Deixe só anotado no teu cabeção. Cola. Faz uma tatuagem no teu cérebro, velho. Isso aí. Vai viver de tatuagem no cérebro pra passar no Enem. E depois no vestibular também, cara. No vestibular. Na faculdade também. Tu vai ter que tatuar muita coisa no teu cérebro pra não esquecer. Quando o resto for zero, pega a visão. Já tô até vendo você lá no campus, hein? Quando o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Acabou. Para no último elemento. Acabou. Sempre assim, Renato? Só toda vez. No último elemento. Acabou. Tá bom? Então, vamos lá. Pra ficar completo. Pessoal, qualquer resto você sempre vai ver. Mas quando o resto for zero, o ciclo para no último elemento. Parou. Por exemplo, se o resto fosse zero ali, teria parado no 4. E aí a resposta seria catalisador. Tudo bem? É isso. Gostou dessa, cara? Então faz uma coisa. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você gostou dessa solução e se você quer mais questões do Enem aqui. Nós vamos corrigir o Enem. E lembra que Enem, matemática é o com matemática pra passar. Então, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal. Se tu estiver no YouTube. Se tu estiver no Instagram, segue a gente. Se estiver vendo dentro do curso, acompanha. Porque isso tudo vai pra dentro do curso também. A correção fica lá dentro do nosso curso do Enem. Então, dá o like aqui. Inscreva-se no canal. E comenta se você gostou dessa solução. Se você teve alguma dúvida, bota aí. Que eu vou olhar e vou te responder. Vai ser um prazer a gente interagir. Valeu? Galera, um grande abraço. Um beijo, até a próxima questão do Enem 2019. Valeu!